Já me desconstruí Para vos explicar por miúdos Eu não vou chegar mais longe Só para me ver ser ceia Martela os ossos contra o merfim Mas deixa os destroços pesar em mim As horas cantam canções mortes E eu sigo a mesma sorte Sei lá se o que digo Ser de diálogo Mexes contigo Faz-te mexer Contra o que sabes Que te deves opor Eu sei lá se o que digo Cria diálogo Faz-te sentido Faz-te sentir Que se não há de acordo Então é tudo opor Martela as teclas Mecanizadas Que tornam letras Do meu sangue Eu não vou parar Para immortalizar essa tua merda E ser fã de histórias com moral Martela os preços No meu caixão Estas larvas são Senão no novo chão O ar que paira Cheira errado Homem És tu que te enterras Homem És tu 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 Sei lá se o que digo Serve de algo Mexe contigo Faz-te mexer Com droga Que sabes Que te deves opor Eu sei lá Se o que digo Cria diálogo Faz-te sentido Faz-te sentir Que se não há de acordo Então é tudo opor Que se não há de acordo Sei lá se o que digo serve de algo Mexe contigo, faz-te mexer Contra o que sabes que te deres amor Sei lá se o que digo cria de algo Faz-te sentido, faz-te sentir Que se não há de acordo Então é tudo por favor É tudo por favor É tudo por favor É tudo por favor Estou no canto e só me és tu 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 Estou no canto e só me és tu